Oi! Fala galera! E hoje eu vou fazer... Eu achei que eu falei no último vídeo Que é... O que será que eu falei? Que ia ser Constrói-los Eu vou fazer desigualzinho Não! Não! Vou fazer desigualzinho Se vocês deixaram Eu continuo Se vocês deixaram muito, muito, muito like Eu continuo